Cabe o seu amor agora Não a saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe A vida nos separe Em alguma estação Eu quero viver Eu quero viver Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero que você esteja A vida dos contados Quantos aqui eu venho e os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos um eram invernos e outros eram Botando, caindo o seio e o solo da minha mão Gimira uma cabeça na ponta ou esporando Afolhado não me torna o primeiro da solidão Verendo meu companheiro desatado tentador E desembarca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vaqueia, procurando É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vaqueia, procurando Quantos aqui eu venho e os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram invernos e outros eram Botando, caindo o seio e o solo da minha mão De meio da cabeça na ponta ou esporando Afolhado não me torna o primeiro da solidão Venendo meu companheiro desatado tentador E desembarca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vaqueia, procurando A dança toda vermelha Olha pro céu Olha pro céu E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava todo em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Só de baia no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Música Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o teu amor O céu estava todo em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar A aveia balões no ar Só de baia no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Música 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 Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Já gostei de discutir com você Não adianta mais falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Vejo meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai me dar É fácil presumir Sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois não tem você Vigindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É digno de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu mal podia nem te ver Agora posso estar em frente a você Que meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Me desculpa te falar Mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando em você Se apaixonou por mim na hora errada Tchau, 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 amor Agora tá demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Tchau, tchau, amor Agora tá demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Só tem um jeito de você A maneira que eu não entendo A maneira que te faça enxergar Já cansei de discutir com você Não adianta mais falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando Nós dois Perdi meu tempo com você Só brincando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir Sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois já vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É digno de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu mal podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Mas tenho que dizer que agora mesmo Acreditando em você Se abraçou novo, mina, hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora tá demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Tchau, tchau Amor Agora tá demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Tchau, tchau Música Que falta eu sinto de um mês Que falta me faz um joró Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um mês Que falta me faz um joró Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Pará com o deroiê Um número E aí Pará com o deroiê Um número E aí Simbora Esse só te gostou Eu só quero um amor Que acabe o meu amor Que acabe o meu sofrer Pará com o deroiê Um número E aí Pará com o deroiê Um número E aí Pará com o deroiê Um número E aí E aí Um número E aí E aí E aí A E aí E aí E aí E aí Escrevi seu nome na areia Sangue que corre em mim, sai da tua veia Veja só, você é a única que não dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada no cabelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra só Porém não é pecado se eu falar de amor Seu tanto sentimento seja ali qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das a pumba de paixão Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer E escrevi seu nome na área Que esse short faz milagre acontecer Sangue que corre em mim, sai da tua veia Um beija só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada no cabelo que eu quiser Mas pera aí, você forró tocando e muita gente Não é hora pra te chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto e sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das a pumba de paixão Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Eu quero ver Que esse short faz milagre acontecer Que esse short faz milagre acontecer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL